A Montanha Mágica 82 Na verdade São várias Várias passagens aqui Página 179 Não, desculpe, 279, 280, 281, 282, 283 Mais algumas páginas espalhadas por ali Eu não vou ler todas as páginas, claro Mas esse vídeo é Pra gente pensar um pouquinho mais sobre o Setembrine Principalmente porque o Setembrine me perturba O Setembrine é um personagem extremamente interessante E tem várias questões que estão abertas E eu gostaria de registrar A evolução dessas questões Conforme a gente vai avançando na leitura Qual que é a minha conclusão? Digamos, muito mais por sentido Que conseguir colocar Conseguir bolar um argumento lógico pra isso A minha conclusão é que Primeiro de tudo O narrador não é o Setembrine Eu já coloquei, já deixei isso explícito nos vídeos E estou deixando novamente aqui O Setembrine não é o representante da voz do Thomas Mann É o que eu acho Segundo, há sim um problema com o Setembrine E esse problema é exagero no futuro Terceiro Como é que é? Independente Apesar disso Apesar disso De ele ter esse exagero no futuro O Setembrine Ele vê várias verdades Várias verdades extremamente interessantes Ok? Então vamos tentar conversar um pouquinho sobre esses pontos Primeiro de tudo é importante perceber Que o Setembrine tem uma posição privilegiada no livro O Hans não tem essa posição O Dr. Berens não tem essa posição Por quê? Porque primeiro o Setembrine é muito eloquente E segundo Ele é dado bastante espaço de discurso Então como ele é eloquente E é dado muito espaço de discurso A gente fica com essa Ele fica muito forte As opiniões dele ficam muito fortes Muito impactantes pra gente E a gente corre o risco De pensar aquilo que Eu falei pra vocês Que é pensar que A voz do Setembrine É a voz do narrador Ou até do Thomas Mann Então O que eu quero fazer aqui Na verdade é uma luta Contra o Setembrine Eu quero saber por quê Que Não tá realmente Não tá certo Ele não tá totalmente certo Acho que é esse o ponto É E aí a gente aprende mais uma coisa interessante Que é o seguinte Uma pessoa que está atacando O mesmo inimigo que você está atacando Não é necessariamente uma pessoa que segue Não é o teu aliado Isso ficou bem mais simples Uma pessoa que está atacando o teu inimigo Não é necessariamente o teu aliado Vocês podem ter um inimigo em comum Mas não é o teu aliado Veja Por exemplo A Rússia A Rússia e a Alemanha Na Segunda Guerra Mundial E aí Podemos continuar com um monte de exemplos Por que que eu digo isso Porque é fácil Principalmente Lembre-se A gente está indo profundamente Nessa questão de tempo É fácil ao ver Ao ver o Setembrine Conseguir notar tantas coisas Em relação ao Hans É fácil de pensar Opa Aqui a gente tem alguém Que a gente pode confiar Então Tudo que o Setembrine falar A gente pode aceitar Então Querendo ou não O livro está nos ensinando Isso Tenha cuidado Tenha muito cuidado Com o que que você vai aceitar No pacote Não Por exemplo Tem aquela A sacada Incrível Genial Do Setembrine Quando ele olha A chapa Do Do Hans E ele fala Que toma teu passaporte Então ele conseguiu desvendar Exatamente o que está acontecendo O passaporte Para estar ali em cima É ser doente E quanto mais doente Você está Mais Mais válido A seu passaporte Então ótimo O Setembrine Dá uma sacada genial Dessa Qual que é a nossa O nosso Nossa tendência Aceitar o pacote inteiro Né Se o cara viu isso Se o cara conseguiu fazer Esse tipo de crítica Então O meu esforço aqui É tentar Voltar um pouco E não deixar o Setembrine Nos levar tanto assim Bom Eu vou Só pontuar Algumas coisas Então na página 179 A gente tem O Setembrine Falando O seguinte O Huss pergunta E seu próprio Passaporte É pior Falando da chapa Do diapositivo O Setembrine Diz Sim Um pouco pior Por outro lado Sei que nossos mestres E superiores Não fundam Um diagnóstico Algum Exclusivamente Nesse brinquedo Aí ele Há uma Redicência E então O senhor Pretende passar O inverno Conosco Então o Setembrine Desconversa Aqui Tudo bem A gente já sabe Que ele desconversa Quando ele fala Da situação dele Ali em cima Mas eu quero Te lembrar De uma frase Que o Setembrine Mesmo falou O Setembrine Falou assim O paradoxo É a erva Venenosa Do quietismo E o paradoxo É tão ruim Quanto a ironia E ele falou Algo como Olha Paradoxo É a ironia E algumas coisas mais Pode colocar tudo No mesmo balaia Todos eles fazem Mais ou menos A mesma coisa São perigosos Por causa disso Quando que a ironia Vamos lembrar Setembrine novamente Quando que a ironia É prejudicial Quando ela não deixa Explícito Que você está sendo irônico Então uma ironia clássica É eu digo A Querendo dizer B E o B É o oposto Do A Lembre-se Que a gente viu Naquele vídeo Que é possível Dizer A Com um tom irônico Querendo Querendo Dizer A Mesmo Só que dando Cara de B Então vamos Deixar mais claro É claro Volte naquele vídeo Se você tiver algum problema Vamos deixar mais claro Olha Ele é irônico Quando ele chama De nossos mestres E superiores Ele fala Olha Na minha chapa Apareceu Um pouquinho pior Que a tua Mas os nossos mestres E superiores Eles não fundam Só nisso O diagnóstico Então em teoria Ele estaria sendo irônico Ou seja Eles não são Meus mestres Eles não são Os meus superiores Eu estou falando isso Só para tirar a salva Eu não dou a mínima Para o que eles falam Mas Tudo bem Isso seria uma Uma ironia limpa Que leva ao conhecimento Mas Ele não está aceitando A opinião Desses mestres E superiores Então ele está sendo irônico Chamando de mestres E superiores Mas se colocou Na posição De Subordinado deles Tanto é Que Foram Eles que disseram Que ele não poderia Ir no congresso Que ele não poderia Sair dali E ele ficou com medo De morrer E simplesmente Não foi mesmo Então isso É importante Ter em mente Que ele está usando Essa ironia Que confunde Em vez de falar Para si mesmo Tá Afinal de contas O doutor Berens Tem ou não tem Autoridade Sobre mim Afinal de contas O que o doutor Berens Fala É Certo Ou errado Afinal de contas A ciência Que eles fazem aqui É só balela Para enganar as pessoas Para as pessoas Continuarem aqui Vivendo essa vida De presente De sombra Ou Tem fundamento Ele não aborda Essa questão Ele não só Não aborda Essa questão Como ele não chega Nem perto Dessa questão Porque ele poderia Não abordar a questão Dizendo Não Mais complexo Que isso Em certos casos Eles tem autoridade Em outros casos Ele não tem autoridade E aí ele iria evoluir No meu caso Sim A autoridade deles vale Porque eu estou Estou tossindo de tal modo Etc Etc Aí ele evolui Mas ele prefere o que? Ele prefere ser Irônico E a ironia É como o paradoxo E o paradoxo É a erva Venenosa Do quietismo Justamente por ele Não enfrentar A questão de peito Aberto Que ele vai se deixando Ficar Ali em cima Agora perceba Isso é interessante E a gente consegue Ver isso Em diversos Tipos de discurso Onde O meu discurso Se aplica A todo mundo Menos a mim mesmo Quer ver? Eu vou te dar alguns exemplos E pro futuro Acho que eu vou ter mais uns O relativismo As pessoas falam assim Todas as ideias São relativas A verdade É a verdade De cada um Não existe A verdade Absoluta Mas essa pessoa Que está dizendo isso Para você Ela não te diz Que a verdade Que ela está falando agora Ou seja A frase Todas as verdades São relativas É nela mesma Absoluta Novamente O que eu quero dizer com isso Para que essa pessoa Eu sou o cara Que quero te Eu sou o relativista Beleza? Sou o relativista Olho para você e falo Olha Cada um tem sua verdade Verdade Acima das individualidades Não existe Mas a minha frase Eu quero que a minha frase Se aplique a você A mim Ao João Ao Roberto Ao mundo inteiro Então como Pera aí Eu estou defendendo o relativismo Mas a minha ideia Não é relativa A minha ideia Absoluta Então basicamente Eu estou falando para você Todas as ideias São relativas Menos a minha ideia Que essa sim É absoluta Porque essa minha afirmação Vale para todo mundo Então o setembrine Também tem essa Também tem essa Como é que eu posso dizer Esse verve O setembrine Ele também vai para esses lados Que é Não Vocês todos Não respeitam Ficam respeitando A autoridade desse cara Mas ele respeita Mais um caso Quem fala que não há comunicação Ah não Não há comunicação As pessoas Na verdade O que eu falo Quem me garante Que o que eu falo Vai ser entendido Por você Repare Eu não estou falando Do fato de que Vai haver Alguma defasagem Você vai entender Um pouquinho diferente As experiências são diferentes Não Estou falando das pessoas Que defendem Que não há comunicação Então o cara defende Não há comunicação Mas isso que eu estou falando Agora Que não há comunicação É comunicável E eu conto Que você entenda isso Por exemplo Aqui né O Setembrini Isso é o exemplo Que o Setembrini Vai dar né Ele fala assim Que o desespero Deixa eu ver se eu acho Aqui O desespero Dos educadores É a docilidade Então você não pode Ser doce Você não pode aceitar As ideias Você tem que Ter um espírito crítico Menos Comigo Comigo você tem que Tem que aceitar É claro que aí A gente poderia Relativizar A gente poderia falar De um mestre Que quer que o aluno Ataque ele Etc Mas só pra mostrar Casos análogos A isso né Em que se aplica Todo mundo Menos a mim mesmo Ok Bom E depois eu vou Pra página Duzentos e oitenta Deixa eu só ver Se eu trabalhei A duzentos e setenta e nove Bem O paradoxo é erva Sempre se esquivando E falar de si mesmo Falei Tá Duzentos e oitenta Ele fala o seguinte Quando ele vai falando Ele vai indicando Em diversos Em diversos pontos O tipo de Mais ou menos Desprezo Pelo presente Né Primeiro Ele faz um diagnóstico Acertado Ele fala assim Não fale como se costuma Falar aqui Meu rapaz Mas como convém A sua maneira europeia De viver Não fale Do presente Nesse modo Né E aí ele vai Pelo contrário Oponha-lhes A própria natureza A sua natureza Superior E mantenha Sagrado O que Etc Etc E ele fala O tempo O tempo é sagrado Ótimo Esse procedimento Generoso Em relação ao tempo Ele está falando Pode O senhor O senhor Nunca notou Ele fala Que esse procedimento Generoso É uma questão Dos orientais E que nós Ocidentais Os europeus Não podemos ser Generosos Como o tempo Como o tempo Como se fazem Os orientais É fácil Chegar à conclusão De que o pouco Caso Que essa gente Faz do tempo Está relacionado E aí novamente Ele fala Que as pessoas Não prestam atenção Ao tempo Né Por que Que eu estou dando Essas pinceladas Para você ver Que ele quer Usar o tempo Só que a gente Tem que descobrir O que ele quer dizer Com isso Usar o tempo Né Disse que eles Os orientais São o povo Que tem tempo E pode esperar Nós Os europeus Não O podemos O tempo É muito precioso Nós não podemos esperar Vou abrir um outro vídeo É muito Tchau.